Alô, internauta! O Papa acaba de partir daqui do aeroporto de Filmitino rumo à terra australiana, para a Jornada Mundial da Juventude. Na quinta-feira, após o almoço, ele começa com um cortejo de barcas e cerimônia de boas-vindas junto à Baía de Sidney. No sábado à noite, sobre o céu estrelado da terra australiana, há grande vigília com os jovens. A missa conclusiva será no domingo, às 10 horas da manhã, em Salt Cross Precite. A organização espera que neste lugar se reúna mais ou menos meio milhão de pessoas. Após a missa, o Papa fará um passeio de Papa Móvel no meio da juventude. A missa, a missa, o Papa Móvel no meio da juventude. Legenda Adriana Zanotto